Gustavo, aqui no Febraban Tech, você falou muito de resiliência cibernética. Vamos começar essa entrevista, me explica o que é. Legal. Resiliência cibernética hoje é você estar preparado para um ataque. Hoje em dia o que a gente fala é o seguinte, quando a gente fala em ataque cibernético, não é se você vai ser atacado, é quando você vai ser atacado. Então a gente tem visto hoje que todas as empresas estão suscetíveis a um ataque. Quando a gente fala de resiliência cibernética, é estar preparado para esse ataque. Ou seja, olha, se minha companhia for atacada, não tem problema, eu tenho mecanismos aqui que me permitem voltar a minha companhia, as minhas aplicações, os meus negócios de forma rápida e segura para poder voltar de novo a entregar o mercado, seja ele financeiro, seja ele mercado de saúde, qualquer mercado tem que estar preparado para um ataque cibernético. E essa resiliência, ela inclui tanto os sistemas transacionais, os dados, como também o backup? Porque é óbvio que quando você tem alguns ataques, o atacante também mira o backup, né? A resiliência cibernética é focada em todo tipo de dado, seja ele dado produtivo ou seja ele dado de backup. Dados de nuvem também, a gente tem visto hoje as fintechs e os open banks nascendo diretamente em nuvem. Isso é uma grande preocupação, porque quando a gente fala em nuvem ou uma camada maior de aplicações, existem novas brechas de segurança que estão sendo criadas. Então você ter uma resiliência cibernética focada não só numa estrutura de backup, como você mencionou, mas nas aplicações principalmente. E um ponto principal, quando a gente fala em resiliência cibernética, a gente fala daquelas principais aplicações. Não faz sentido eu trazer 100% dos dados para dentro de uma estrutura de resiliência cibernética se eu não vou usar ele no momento de uma recuperação. Então o principal das companhias, e a Dell tem ajudado muito nisso, é identificar qual é o tipo de dado que faz sentido você estar levando para dentro, por exemplo, de um volt, um cofre seguro, para estar habilitando suas estratégias de resiliência cibernética. Aqui na palestra, no FebraBotec, você falou um pouco dos ataques Hemsons, e é que as empresas têm pago isso. Qual é a estratégia? Qual a orientação para as empresas? A orientação é como eu mencionei bem. O mais importante é você ter um plano de recuperação. Isso sem dúvida faz todo sentido. Eu percebo nas empresas que foram atacadas que no momento em que o ataque ocorre, aquele habilitado, de fato, os colaboradores, as equipes não se falam, não existe um plano muito bem definido. Então, antes de tudo, antes de você olhar para a tecnologia, o primeiro ponto é definir um plano de recuperação, onde você tem muito bem mapeado quais são as principais aplicações, quais são os principais workloads e qual é aquela estratégia, principalmente focado no SLA do negócio. Ou seja, se o meu negócio exige que a aplicação esteja no ar em uma hora, duas horas, eu tenho que desenhar a minha estratégia para endereçar esse tipo de necessidade do negócio. Isso é o principal e fundamental. E como ficou, ou fica, tem ficado a resiliência cibernética na transformação digital dos bancos? Isso é algo que tem que estar intrínseco já na transformação. Isso tem acontecido. Eu vejo hoje os bancos já seguindo já nessa estratégia, principalmente bancos já maiores, já estão com uma maturidade muito maior do ponto de vista de segurança cibernética, como também outras instituições financeiras que não têm uma maturidade tão elevada como os bancos, mas já conseguem entender que a maturidade cibernética hoje faz todo sentido. Principalmente hoje, quando eu converso com os CISOs, que são aqueles executivos responsáveis pelas estratégias de negócio de segurança, é muito nítido você ver eles comentarem que, hoje em dia, a segurança passou a ser algo tão importante dentro da companhia que qualquer outro ambiente, qualquer outra equipe dentro de um banco, de uma instituição financeira, ele procura primeiro o time de segurança para poder aprovar qualquer tipo de aplicação, o negócio era lançado ao mercado antes de botar em produção. Então isso é uma grande mudança no mercado. Principalmente quando eu olho para a instituição financeira. A gente sabe que instituições financeiras são enormes, como eu comentei. Então você hoje tem uma estratégia de você ter só uma única pessoa de segurança, não, o principal que eu vejo hoje nas instituições financeiras é uma divisão, ou seja, você tem uma pecinha de segurança dentro do pessoal de desenvolvimento, dentro do pessoal de negócio, pessoal de aplicação, pessoal de nuvem. Então, antigamente, segurança era só uma pessoa sentadinha ali no cantinho da sala que só cuidava de antivírus. Hoje se tornou algo muito mais importante, é muito relevante. Eu vejo muitos CISOs e muitos executivos de segurança fazendo parte do board, ali das companhias, para já trazer uma ideia de segurança para o negócio e não só especificamente para a TI ou para a tecnologia. Então isso é uma visão muito importante que eu tenho visto, tanto das instituições financeiras como no mercado como um todo.